Música 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 Mole reconfigure A sua mãe Música 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 Eu sou meu burro. Eu sou meu burro. Eu venho tudo. Bumbo, eu sou meu! Cruzete de gritos express. Só, só, só. A linda voltará Mostró-se nos empolizados. Assim como a primavera, sem lembrar A uma olhada do doer no céu A uma olhada do doer no céu Ao sol de erros 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 Música 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 Música